Não tá aqui de volta aí, galera! Mais um vídeo aqui no canal e dessa vez é uma notícia aí bombástica, maluco! Lembra aí que os videntes aí estavam tudo falando sobre o Neymar voltar com a Bruna Marquezine? Então, galera, eu acho que isso aí não vai estar acontecendo. Por que eu falo isso? A Bruna Marquezine, ela ganhou um beijo no pescoço de Gianluca. Isso mesmo, lá no Rock in Rio. Eles estavam juntos, saíram de mão dada e tudo mais. Eles foram filmados, inclusive, trocando carícias aí, aí Gianluca, pra quem não conhece, durante a noite de quinta-feira, dia 3, no Rock in Rio. No camarote VIP do evento, o clima de romance ficou bem evidente e, principalmente, quando a atriz da Globo ganhou um beijo no pescoço do cunhado de Bruno Gagliasso, que é o Gianluca. Então, vamos ver esse vídeo, vamos dar uma olhadinha. Lembrando que, cara, pode ser que o vídeo saia do ar, porque pode ser que eu não consiga aí ficar com o vídeo inteiro, né, por conta do YouTube. Mas vamos ver o que vai dar, né, mano? Então, vamos mostrar aí pra vocês na íntegra. Olha o lance. Mano, lembrando que isso aqui tá até no... Tá até na conta do Léo Dias lá no Instagram dele. Então, podem ver por lá também. Então, aqui tá o lance, meus amigos. Olha aí. Que isso, hein, maluco? Meteu um... Meteu um... Aqui não, menino Ney. Meteu um, sabe? Um chupa, menino Ney. Cara, que bizarro, né, cara? Deixa eu botar de novo aqui. Que bizarro, né, mano? Bizarro não, né, cara? Na verdade, tá seguindo a vida, né? Então, tá aí pra quem não tinha visto o vídeo entre Bruno Gagliasso e Miguel Luca. Mano, quem não tinha visto ainda, deixa o like. Quem já viu e gostou e quis ver de novo, deixa o like também. Então, tá sempre trazendo aí quando a gente puder, né? Beleza, manos? Então, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Me segue também lá no Instagram. Marlon Ntg. Falou, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!